E aí meus amigos, e aí minhas amigas, tudo bem com vocês? Voltando aqui aos trabalhos, aqui quem vos fala é Dr. Jefferson do canal do Jefinho. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo em nosso canal. Este vídeo é de extrema importância, pois se trata do auxílio gás para todo mundo do auxílio Brasil. Isso mesmo, aquelas pessoas do auxílio Brasil, aquelas pessoas do BPC e aquelas mulheres que sofreram violência doméstica. Pois é, prestem muita atenção, pois o Senado Federal aprovou um novo projeto de lei onde vai ampliar poderosamente o recurso para o auxílio Vale Gás. Então, vocês que não recebem ainda o Vale Gás, precisam assistir este vídeo até o final para ficarem por dentro de tudo e saber das melhores informações. Só aqui no canal do Jefinho vocês têm essas melhores informações. Então, meu querido e minha querida, se você é novo ou nova aqui em nosso canal, não perde tempo não, se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilha este vídeo com todos os seus amigos, com todos os seus familiares, com todo mundo. Deixe aquele like que ajuda demais o nosso canal e se desejarem nos seguir lá no Instagram, é esse que está aparecendo aí abaixo e deixa eu te dar logo alguma dica. Vai nos seguir lá no Instagram, porque quando atingirmos 700 mil amigos aqui no YouTube, faremos um sorteio ou de 700 reais ou dois sorteios de 350. Então, não perde tempo não, já vai lá no Instagram para vocês ficarem mais à frente dos outros, entenderam? Então, meu querido e minha querida, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Vale gás, auxílio gás para os brasileiros. Este é o grande problema que vocês do Auxílio Brasil, vocês do BPC e vocês, minhas queridas amigas mulheres que sofreram violência doméstica, claro, comprovada judicialmente, esse auxílio gás, ele tem que ser destinado para todos vocês, vocês do Auxílio Brasil, vocês do BPC e vocês, mulheres que sofreram algum tipo de violência. Isso está na lei do Auxílio Vale Gás, porém, não está sendo cumprido a risca. O que é que está acontecendo? Apenas algumas pessoas do Auxílio Brasil estão recebendo o Vale Gás, porque, segundo o governo federal, não tem recursos suficientes para pagar este Vale Gás a todo mundo. E vejam só, pessoal, o Senado Federal, ele aprovou um projeto de lei onde ele dita algumas regras, algumas políticas nos preços de gás de cozinha, do botijão de gás, da gasolina, do diesel, eles mudaram algumas coisas. Vejam aí essa matéria ao lado. O Senado aprova projeto que altera a política de preços da Petrobras e cria um auxílio gasolina de R$300. Não vamos entrar aqui no mérito desse auxílio gasolina, até porque esse auxílio gasolina, ele será destinado, caso aprovado, ali para os motoristas de aplicativos, taxistas, eu não sei se caminhoneiros também entram nessa jogada aí, acredito que sim. Pronto. Esse seria um auxílio combustível para essas pessoas. Porém, alguns parlamentares, alguns senadores já disseram que não tem recurso para dar este auxílio de R$300. Pois é. E vejam só, pessoal, olha aí o projeto. Diz o seguinte, projeto de lei do Senado, de número, esse projeto de lei, mas vamos lá. Esse projeto de lei, ele trata do seguinte, vejam só. Dispõe sobre diretrizes de preços para diesel, gasolina e gás liquefeito de petróleo, o GLP, que é o gás de cozinha. Cria fundo de estabilização dos preços de combustíveis e institui imposto de exportação sobre o petróleo bruto. Então, meu querido e minha querida, vejam só. Vendo toda essa movimentação, um senador disse o seguinte, olha, pessoal, como é que vocês vão liberar um auxílio de R$300,00, um auxílio combustível de R$300,00, quando na realidade o governo não está nem pagando o auxílio vale-gás. E no decorrer deste projeto, o deputado escreveu, o senador, desculpa, escreveu o seguinte, prestem atenção aí na tela. Pois bem, meus amigos e minhas amigas, como vocês estão vendo aí na tela, prestem atenção no que o senador falou. Tanto o auxílio gás dos brasileiros, criado pela Lei 14.237, de 2021, quanto o programa de estabilização criado pelo projeto de Lei 14.72, tem como fontes de receita parcelas de renda petrolífera recebida pela União, seja na forma de dividendos da Petrobras, como também na forma de participação governamentais. Como bem sabe, a nossa população não adianta desvestir um santo para cobrir outro. O auxílio gás dos brasileiros é um programa que apenas recentemente iniciou suas atividades, mas já se mostra bem sucedido, contribuindo para que as famílias de baixa renda possam adquirir o botijão de gás de cozinha. Portanto, não faz sentido que o programa de estabilização, muito embora também meritório, ou seja, de muito proveito, não é, venha com ele disputar os mesmos recursos, nem cremos que seja essa a intenção deste projeto de lei. Ou seja, meu amigo e minha amiga, volta aqui para mim agora, presta atenção. Ele disse o seguinte, olha, não tem para que vocês criarem outro projeto se ainda nós temos um projeto que está engateando, que é o projeto do auxílio gás. E ele diz, olha, não, não vamos criar esse outro projeto, não. Nós temos que dar ênfase, temos que dar destaque para o auxílio vale gás. Entendido? Então, o que será feito, pessoal? Esses recursos que hoje nós temos do auxílio vale gás, ele é esse que vocês estão olhando aqui na tela, aqui embaixo. É 1,9 bilhões de reais. Ou seja, 1,9 bilhões de reais destinados para o auxílio vale gás neste ano de 2022. Porém, o governo federal tem em mente o seguinte, de colocar novos beneficiários no vale gás. Fato. Isso é fato. E o governo federal pretende colocar todo mundo do auxílio Brasil até setembro de 2023. Porém, alguns deputados, senadores que são ali do lado do governo e até contra, dizem que não têm dinheiro para isso. Mas o governo disse que ia fazer uma movimentação e iria buscar esses valores. E está aí a prova, como nós acabamos de ver. O Senado Federal, juntamente com essas ideias que eles tiveram e com este projeto de lei que fora aprovado pelo Senado Federal, faz com que esse valor de 1,9 bilhões de reais, ele possa até dobrar. Pois é, possa até dobrar. Então, teremos sim, caso aprovado na Câmara dos Deputados e sancionado pelo presidente Bolsonaro, quase o dobro de pessoas de uma só vez colocadas no auxílio vale gás. Pois é, meu querido, pois é, minha querida amiga. Então, se você não recebe o vale gás ainda, pode ser que com a aprovação deste projeto de lei, que inclusive já foi aprovado no Senado Federal, falta ainda passar na Câmara dos Deputados e a aprovação do presidente Bolsonaro. Sendo aprovado em todos esses segmentos, vocês que ainda não recebem poderão receber sim, tranquilamente. E o número iria dobrar a quantidade de beneficiários recebendo o auxílio vale gás. Entendido? Tranquilíssimo, então. Tivemos aí uma grande vitória no Senado Federal. Segue agora em caráter de urgência para a Câmara dos Deputados. Os deputados provavelmente irão sim aprovar, porque tempo de eleição, e este é um benefício que está dando certo. O auxílio vale gás está dando muito certo. Então, eles vão querer sim aprovar também lá na Câmara dos Deputados. E, consequentemente, o presidente Bolsonaro deve também sancionar, porque o presidente Bolsonaro, ele quer que até setembro de 2023, todos do Auxílio Brasil, todos vocês do BPC e vocês, mulheres que sofreram alguma violência, recebam o vale gás. Entendido? Tranquilíssimos. Estamos de olho aqui, ó, neste projeto de lei que agora encontra-se lá na Câmara dos Deputados. Qualquer movimentação, vamos trazer tudo da melhor maneira para vocês. Entendido? Tranquilíssimo. Se gostaram do vídeo, já curte, compartilha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito nem inscrita, e não se esquece de ativar o sininho de notificações. Pois é, meu amigo e minha amiga, um beijo para quem quer, um abraço para quem não quer. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau!